Me chama de comida japonesa e vem me comer com o seu pauzinho. Oi galera, estamos aqui hoje no Carnatendo em São Paulo, pré-carnaval e olha só, pipoquinha. Qual a diferença do último carnaval em comparação a esse que você tá estourada? Então eu nunca subi no palco não tanto estourada, eu já subi cá do cogumelo com 18 milhões. Canta então no cogumelo, eu posso dançar com você? Você sabe dançar? Eu tô aprendo fácil. Vai, dá o microfone que eu vou segurar o mic. Pula de cima do muro, pula, pula de cima do muro, cai em cima do cú, cai em cima do cogumelo, cai... Ah, tá sabendo dançar legal, hein, Luca? Lagartixa com cãibra. Eu tô com muita vergonha de ter visto isso. Você teria coragem de subir no meu palco pra ganhar surra de bunda minha? Eu teria. Mas não ia sair vivo. Eu vou tentar tomar coragem hoje, vou até fazer uma flexão, só um minuto. Nove da matinha, o dia tá pra começar. Eita! Três! Eu faço flexões antes pra meu bíceps ficar alterado. Ah, eu faço só agachamento na... Mesmo. Ó, o evento tá enchendo, filma lá, cara. É bem que ele mudou antes. E quem disse que isso é problema meu? Eu te assisto desde criança. Nossa! Obrigado, hã! Agora eu tenho vinte... Vinte e dois, você deve ter um cinquenta. Um pouco mais. Mais. Mais assim. Tá liberado pra pegar minha irmã se quiser. Eita, a galera tá já oferecendo a irmã assim? Que isso, meu filho, calma. Quem é mais velho, você ou ela? Ela é mais velha. Ela é mais velha? Ela é um ano mais velho. Você acha que tá mandando alguma coisa? Eu que trouxe ela pro rolê. Ah, você veio dirigir. Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Acredito que o senhor tem plenas condições pra dirigir. Antes de, 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 de homem inventar as pernas, Deus já tinha inventado as pernas pro homem, né? Qual é a sua nota do rolê? Eu acabei de chegar. É dez. Por isso que você é vinte. Do nada? Ô, o bagulho começou três da tarde. Tá muito louco. São cinco horas. Acaba... Acaba quatro da manhã, a galera tá louca. Uuuuh! O negócio não começou. Tá todo mundo muito louco. Ele é ciumento? Ele é. Ele contava pro meu pai as coisas que eu fazia. E que... Você tem cara de que aponta, filho. Coisas você fazia? Nada. Tainha, vinho. Eu contava pro meu pai, tá ligado? Mas hoje, como eu sou bonito e pego todo mundo, aí eu trago ela pro rolê. Uau! Vamos ver se você pega mesmo. Ah, uma menina pro seu irmão. Vamos ver. Vai. Eu permito você... Eu? Não bota nessa, não. Vou pegar meu irmão. Você tá deixando os torrentes? Quantos olhos você tem? Zé nove. Eu tenho vinte e dois. Os mais velhos mandam. Caralho, a juventude de hoje em dia... A juventude de hoje em dia tá surreal, cara. Ela tá mais ou menos com o olho fechado, tá ligado? O cara tá jogando mesmo, mas a irmã tá querendo, porque até agora ela não negou nem um minuto, tá ligado? Ele beija bem. Ele beija bem. Ele beija bem. Mais ou menos. É meio merda. É meio merda. É meio merda, né? Você nem sabe se eu não beijou. Beija pra ver. É que eu não... Não, tem que beijar também, pô. Vai, beija. Deixa, vai. Só pra ver. Beija, beija. Mano, essa juventude tá sujada. Tu solta o arreca. Vai, de nota zero a dez um beijo dele. Pergunta pra ela, pô. Nota. Três. Sete. Beijo dez. Deixa eu ver, então, se é verdade. Agora eu quero ver, bora. Deixa eu ver, então. Mano, que surreal isso aqui. É o seguinte, tá começando a anoitecer. Daqui a pouco vamos levar... Azul e seu filho. Como que é o nome dele? Devoada. Mano, filma a boca dessa criança. Tô passando mal. Ela vomitou. Noite. O que que ela bebeu? Corote, né? Vocês estão dando corote ao meu filho? É lógico, até a canequinha dela. Deixa eu segurar meu filho, pera. Cuidado com a moleca. Foi de caixa. Meu amigo Calvo tá atrás de um amor da vida dele. Aquele ali. Aquilo é Calvo, é Calvo. Arranjei uma namorada pra ele. Esse aqui é seu amigo Calvo. Meus olhos. Deixa eu ver, mostra a careca. Como tá a situação aqui? Cara, a situação tá legal, evento grande. Tô esperando aí fazer um gol e espero que você me ajude. Você. Você tá bem? Eu também. Como é seu nome? Manoela. Manoela. O que importa é de Calvo? Caldo. Calvo. Caldo. Putz. Cadê velho? Eu não gosto de... Eita, que bobeira, pô. Homem careca. Quem foi? Meu gorói de pêssego, vou pôr meu pra você beber. Quanto? Não, só um pouquinho. Enquanto você aguentar, né? Não, aguento pouco. É garganta profunda agora. Ele gosta. Agacha. Agacha, muca. Agacha, 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 agacha. Agacha. Você vai abrir a torneira aí. Agacha, 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 agacha. Agacha, agacha. Agacha, agacha. Vai gorfar. Não, não tô aguentando. Vai, vai, vai. Vai, vai. É fraquinho. Você já beijou alguém hoje, Lula? Daqui a pouco ele vai ficar muito louco. Pra quem não se lembra, essa é a Lutrinity. Jogava point blank. E a Lutrinity? É, pessoal, aqui é a Lutrinity. É, eu já falei. É mais, né? Gostou do look? Oi. O que você achou? Eu não sabia como me vestir em evento de jovens. Tão quantos anos, Lu? Tô com 27. Pensa deus, viu? Tá bem, tá bem, filha. Tá bem pra caralho. Coro velho é pra isso aqui. Você não se sente assim nunca? Faz tempo que eu me sinto assim. Você é o ponto mais distante de jovem que eu consigo pensar. Um conselho que eu vou te dar. Não fica com ninguém. Vai ser até chato. Você é com a sua idade, eu com a minha. A hora que terminar a festa, eu te levo embora. Ih, acabou, né? Eu pra casa, eu pra minha. E resolveu, tá bom? Vamos ver, vamos ver. Ela tá te dando um fora, você não é educado. Eu te amo, velho. Você é o cara mais foda. Celinho, tem que dar Celinho. Tem que dar Celinho, muca. Que moleque fila da mãe, velho. Olha só o cúmulo da breguice. Gente, eu esperei a minha vida toda pra namorar pra isso. Olha esse casal. Na botinha, na botinha, na botinha. Que isso, mano. Nesse momento, você percebe que o cara está totalmente dominado. Ele não tem mais o que fazer, tá ligado? Que breguice. Foi ideia dela, né? Foi, com certeza. Ele ia comprar quando voltou a reposição. Ela chegou e falou o quê? Ou vamos de casalzinho, ou eu termino. Não, ele experimentou o look hoje. Aí ele falou assim, não gostei, amor. Eu falei assim, não tô nem aí. Você vai assim. Percebi que você não deixa ele falar, né? Eu falei, né? Já tá totalmente dominado, filho. Não tem o que ele fazer. Ele só tem que aceitar e acabou. É assim o relacionamento? Não. Tá moço, tá mandado. Do nada. De novo, cara. Vocês estão namorando há quanto tempo? Vai fazer três anos. Não dá vontade, de vez em quando, de ficar com outra menina? Não. Vai ter no muca. Hoje disse. A cara dela de psicopata até. Que medo, você tá maluco, né? Que bonitinho. É assim que ela te ensinou, né? Eu ficar brava com você, muca. Você é muito nervosa? Não tem. Mano, é psicopata essa garota. Sai daí, garota. Ele te brigou porque ele não sabia estacionar. Você já estacionou na garagem dela? Aí baixou o nível. Faz o Tiago pedir ela em noivado. Solteirão enchendo o saco aqui. Eu posso mandar um salve? Por favor. Eu quero mandar um salve. Por favor. Esse é o meu recado. Você é virgem. O que você acha? O que é? Ah! Tá tirando? Qual foi o nome da primeira menina que você já beijou? Rico Perejum, Matheu McGevor. Foi hoje, né? Ô Duda, um abraço pra você se você estiver vendo esse vídeo. E banda passou o namorado dela também. Um abraço pro namorado da Duda. O namorado da Duda. Você se fudiu. Eu beijei ela primeiro, tá ligado? E comi a... E comi a... Vocês já se conheciam? Já. Desde quando? Desde cinco anos atrás. Vocês namoram? Não. Mas ele beija outras também? Beija. E você beija outros? Beijo. Vamos pegar outra. Você é o dedo duro. É lógico. Você é amigo dela também. Sou. Só que ele fica com ela e você não. Eu já peguei também. Ai, eu desde do céu. Onde quer uma amizade dessa, gente? Sócio! Sócio! Quem te pide, multiplica. Com quem você ficou primeiro? Com ele. E quem beija melhor? Eu não, filho. Quem beija melhor? Os dois. Ah, os dois. Beijo, triplo! Beijo, triplo! Beijo, triplo? Você não quer falar quem beija melhor, né? Mas você tá beijando quem agora? Ele. Ih, beija melhor. Sabe aquele não é, mano. Perdeu, cacete. Já era, já era. Mas seu melhor amigo só continua pegando a mina dele. Você tá com seu namorado aí? Sou solteira. Como é seu nome? Rafaela. Você também o quê? Sou solteira. É óbvio que você tá solteira. Feio pra caralho, porra. Feio pra caralho. Fui deixado quinta-feira. Você é na... Porra, irmão. Namorava? Namorava. Com quem? Com quem é isso? Quer ver? O que você achou? Toda moça. Muito bonita. Quer passar uma cantada nela? Eu sou horrível e cantada, mas eu posso dar uma chegada. Vamos ver, né? É, né? Posso dar uma chegada? Sim. Minha cantada! Nunca chegue na mulher assim. Que vergonha alheia, cara. Ah, que agonia. A não ser que você queira tomar um fora. Você tem que passar na minha frente pra você pagar uma pedaço. Tá na minha frente, eu tenho que pagar. Hã? Eu não pago... Não pedaço pra você não. Foi mal. Tudo que tu podia fazer errado, tu fez. Vamos ver ele. Vamos... Não, ele pequeno tem aqui. Parece oito no mundo. Vê se ele é bom. Como é seu nome? Nicola. Você achou a menina bonita? Gostou do estilo dela? Tiago. Tiago. Assista, pô. Não é bonita, é linda. Você já ficou com alguma mulher tão bonita igual ela? Vai ser a primeira vez. O último romântico do sério. Posso soltar? Vai. Eu tô de Corinthians hoje. E você é fiel, você é pra sempre. Ah! O quê? Pelo amor de Deus. Ô, Bocasso, melhor pra mim, pelo amor de Deus. Quer passar a cantada nela? A minha amiga quer pegar seu câmera. A namorada dele tá chegando. E se não namorasse também, eu já tinha pego o ele já. Já pegou uma lourinha assim? Chata. Você é um cara atlético bonito. Obrigado. Já ficou com alguém hoje? Ainda não. Começou o nome. Lucas Marabelli. Tem uma amiga minha aqui. Quer algum cara que saiba passar a cantada? Quer testar? Ah, mas você que tá me chamando. Eu acho que é ela que devia passar a cantada. Tá difícil. Não, então bora. Ela tá querendo. Aí não. Aí apareceu um bonitinho e ela quer. Chama de comida japonesa e vem me comer com seu pauzinho. Não é essa porra nenhuma. Manda um oito pro meu namorado. Manda. O garoto esculachou. O cara chamou o cara de pau pequeno. Como é seu nome? Luísa. Fala, Arthur. Tô gravando cantadas. Sua namorada acabou de meijar um cara, mas pelo entretenimento. Olha. Você é muito cuzão, velho. Cantadas em padanhas. Uma piscir pro camp. Piscirico. Qual a música é a piscirico? Camp. Como é a música do piscirico? Campinas. Não, piscirico. A música do piscirico. Piscirico. Pisciricinha. Rissão, ó. Eu vou dar uma cantada nela. Ia dar boa. Tipo assim, você querendo doido pra dar um. E a mulher perturbando com o bagulho de academia ali. Então, saiu eu trabalhando o dia inteiro. Então, exatamente. Tu só queria, pô. Entendeu? Trocar o óleo, pô. Só queria dar aquela... Fazer a boa, tá ligado? E a mina querendo falar de academia. Aí é foda. Aí é foda, pai. É foda. Vai logo, vai. Já tô de saco cheio. Eu quero beber. Novidade. Você tá igual o GPS trovado. Tá me deixando sem rumo. O que que você acha, amor? Eu acho que você tá no inferno. Abraço capeta. Até o GPS bagunçou a rota pra me ajudar. Lingão, lingão. Esquênilão, lingão, hein? Alô. Ao vivo. Deixa eu me preparar, velho. Nossa. Foi nessa que eu me apaixonar. Ela que te buscou em casa? Como é que foi o esquema aí? Conta aí. Ela que te buscou em casa? Já que você tá falando do carro do pai dela. Não, o teu carro que é massa, né? Não é o dela, não, né? Do pai dela. Eu entendi errado. Apaixonei. Ó, o meu amigo pediu que você tem que ensinar a gente a chegar nas meninas. É o amigo pediu. Hã? Tá cantado em mim. Porra, mano. Aí, te falar a verdade. É um sonho eu ter um carro desse. É o único carro antigo que eu acho pica, tá ligado, mano? É muito pica com o quadradinho. Nossa. Eu queria pegar o último. Porque eu não entendo muito de carro, não. Eu queria pegar a última geração, que eu acho que é o 94, né? Ih, já não sei. O que é isso, não? O que é isso? Mano, eu sou muito leigo no negócio de carro, não tá ligado? Eu? Carro pra mim é só isso. Você entra e acabou. Mano, tem noção como eu sou zoado pra carro. Ele? O seu sorriso é muito bonito. Obrigado. Sabe o único defeito dele? Ah. Que ele tá muito longe do meu. É? Foi Deus quem desenhou o seu sorriso, o seu sorriso. Você tá ajudando a organização do evento, né? Sim. Eu cheguei e não te reconheci. Você tava com uma foto de heterotópico. É uma fantasia, né? O carnaval tem essa habilidade de poder mostrar várias personalidades, né? Hoje... O áudio... Áudio 2.2. Ica. Está de quê? Dora Aventureira. Deixa eu ver sua marca. Aí a Patricia já ficou como? Hum... É amor da minha vida. Como assim? Não entendi. Gente, eles são muito safados, né? Dora? Ih! Gente, é só uma fantasia. Só uma fantasia. Só uma gente linda e eu de feio. Você gostou do vídeo? Deixa seu like. É like, like, like. É, cara. O que é isso, rapaz? O que é isso, rapaz? O que é isso? O que é isso? Primeira finalização legal em 15 anos de canal. Obrigado. Você prefere ter o pau tamanho do mamilo ou o mamilo tamanho do pau? Porra de pergunta. O que é isso, rapaz?